Faleceu na manhã de terça-feira dessa semana, dia 19 de novembro, o jovem achichaense Tiago Castro Pereira, de 25 anos de idade. Tiago estava entubado em um hospital localizado no bairro da cidade operária em São Luís. Sobre isso, o mesmo havia se envolvido em um acidente na madrugada de segunda-feira. Segundo informações de populares, o jovem Tiago tinha ido para uma festa na noite do último domingo junto com parentes e amigos. Depois de um bom tempo, já por volta das três horas da madrugada de segunda-feira, o mesmo pediu para o seu tio a motocicleta para ir rapidamente em casa e depois voltar. Mas segundo informações, Tiago tomou outro caminho e tinha ido para a cidade de Morros. Tiago, segundo eles, havia ingerido bebidas alcoólicas na festa. E voltando de Morros para o local, ele já estava em alta velocidade, que chegando ao letreiro do município de Achichá, em uma curva, no qual a lateral a um canteiro, possivelmente Tiago perdeu o controle da motocicleta e acabou colidindo de frente com uma palmeira do canteiro. Tiago ficou gravemente ferido e com a pancada do acidente, ele teve o fêmur danificado e uma de suas costelas acabou perfurando o fígado. E ele também, segundo informações, estava com um forte sangramento no ouvido. Uma equipe de primeiros socorros esteve no local após ser acionado sobre o ocorrido. Tiago foi levado às pressas para o hospital do município de Achichá e devido ao seu estado de saúde, o mesmo foi encaminhado rapidamente para o hospital do servidor, que fica no bairro da cidade operária em São Luís. A sua luta pela vida teve o seu fim na manhã de terça-feira, dia 19. Tiago foi a óbito. Tiago era bastante conhecido na região, um bom filho e um excelente aluno. Fez muitos amigos e viveu muitas alegrias, ao lado de pessoas que o amavam e que agora, infelizmente, o seu sorriso ficará nas lembranças de um garoto simples e sonhador. O corpo de Tiago será levado para o município nesta quarta-feira. Isso é Adão Freitas com imagens de Alan Newton e voltamos aí com vocês.